Oi, pessoal. Bom dia. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Economia 1. Essa é a aula 14, referente ao dia 22 de setembro. E, como a gente combinou, essa é uma aula de dúvidas. Sobre o quê? Sobre a lista 2, sobre as dúvidas que vocês podem me enviar por e-mail. Se tiverem mais alguma dúvida com relação à lista 1, à lista 2, me envia por e-mail. Assim como na aula passada, eu vou passar todas as questões obrigatórias que a gente vai fazer nessa aula. E vou fazer também algumas questões optativas. Então, sem demora, vamos lá. Questão de número 1. Descreva os efeitos no mercado de imóveis nos seguintes cenários. Letra A. Ocorreu a pandemia do coronavírus e as pessoas estão desistindo de comprar um imóvel novo. Então, como isso afeta o mercado de imóveis? Então, se está ocorrendo a pandemia... Só um segundinho, acabei a página errada. Isso está aqui. Se está ocorrendo a pandemia, o que significa? E as pessoas estão desistindo de comprar imóvel? Significa o quê? Que ao mesmo nível de preço, menos gente quer comprar imóvel. Pessoal, eu não consigo fazer o gráfico. Se tiver sala de aula, eu faria o gráfico no quadro com vocês. Então, eu busquei na internet um gráfico igual ao que eu iria fazer. Então, esqueçam essa palavra aqui em cima, mercado de livros. Isso aqui é o mercado de imóveis. Então, sempre que a gente quiser fazer uma análise no gráfico, a gente tem que colocar a oferta e a demanda. O mercado de imóveis é gerido pela oferta e pela demanda. No ponto de encontro, que é chamado de ponto de equilíbrio, nós temos o equilíbrio desse mercado. Ou seja, a quantidade vendida e o preço cobrado em equilíbrio. Aí, o mercado estava desse jeito aí. A pandemia veio. As pessoas ficaram com receio de comprar imóvel. Então, o que foi que muita gente fez? Desistiu de comprar imóvel. Falou, não, deixa eu adiar um pouquinho, porque eu não sei como é que vai ser essa situação com a pandemia, por exemplo. O que isso significa? Que se o imóvel custava 200 mil reais e tinha 100 mil pessoas querendo comprar imóvel nesse preço, agora tem 80 mil. As pessoas desistiram. Então, ao mesmo nível de preço, tem menos gente querendo comprar imóvel. Ou seja, tem um deslocamento da curva de demanda para a esquerda, como está aqui. E a oferta? Bom, se a pessoa já queria vender o imóvel antes da pandemia, vai querer continuar vendendo. Então, eu acredito que a oferta não tenha mexido. Pessoal, não tem uma resposta única, não. Depende da lógica que você utilizar. Vamos supor, eu falo, não, não, eu acho que no mercado de imóveis, quando isso acontecer, aumentou a oferta, porque as pessoas queriam mais dinheiro, sei lá. Se você montar a sua lógica e me explicar que você entende a sua lógica no gráfico aqui, está ótimo, tá? Então, na minha lógica, o mercado de oferta não mudou com o coronavírus. Mas a demanda mudou. As pessoas desistiram de comprar imóvel. Se desistiram, então, teve um deslocamento da curva de demanda para a esquerda. Então, nós temos aqui uma nova curva de demanda. Se eu tenho uma nova curva de demanda, qual é o novo ponto de equilíbrio? O encontro da demanda com a oferta. Ou seja, esse ponto aqui. E o que isso implicou para esse mercado? Qual foi a diferença do ponto que estava antes para o ponto que está agora? O preço caiu. Aqui é um preço menor. E a quantidade também caiu. Então, segundo essa análise aqui, com o coronavírus, para esse mercado de imóveis, teve uma redução em preço dos imóveis e uma redução em quantidade. E isso, de fato, ocorreu. Se você olhar os dados, você vai ver que isso aí, de fato, aconteceu. Letra B. O preço do aluguel dos imóveis caiu. Espera aí, Renan. Mas caiu o preço? Isso, caiu. Sempre estou abrindo a página errada. Ah, é porque eu estou apertando aqui em cima. O preço do aluguel dos imóveis caiu. Espera aí. O preço caiu? Isso é uma mudança de alguma coisa a não ser preço? Não, é uma mudança em preço. Se é uma mudança em preço, a curva de demanda e oferta não se altera. Está mudando o preço. Não é que a demanda, agora, ao mesmo nível de preço, teve uma demanda maior, uma menor. Ao mesmo nível de preço, teve uma oferta maior ou menor. O que a gente observou é que mudou o preço. Mudou para baixo, se não me engano. Estou meio perdido aqui com tanta coisa. Caiu, isso. Mudou para baixo. Beleza. Então, não teve mudança na demanda e na oferta. Mas como assim, Renan? Não teve mudança? Não mudou o preço? Mudou. Isso significa o quê? Ah, vamos supor que esse mercado estava no equilíbrio. Então, estava com esse preço aqui e essa quantidade. Se o preço caiu, isso é uma mudança dentro da curva. Dentro da curva de oferta, nesse caso. Então, o preço seria aqui. Preço aqui e quantidade aqui. Por que isso? Por que não na curva de demanda? Olha só, nesse preço aqui, só esse número de pessoas aqui estão querendo vender imóvel. Então, essa demanda aqui é muito maior do que a oferta. Se a demanda é muito maior do que a oferta, qual de fato você acha que vai ser vendida? A quantidade de oferta. Se eu tenho 10 bananas e eu tenho 20 pessoas querendo comprar banana, quantas bananas de fato vão ser vendidas? Vão ser vendidas 20? Não. Vão ser vendidas 10. É a nossa restrição. Então, se o preço está aqui, significa o quê? Que essas pessoas aqui estão ofertando a esse preço que estão vendendo e só essas pessoas aqui estão comprando. Esse cara aqui, por exemplo, não compra. Esse cara aqui não compra. Esse cara aqui não compra. O que significa? Significa que eu tenho um excesso de demanda. Eu tenho muita gente querendo comprar e pouca gente querendo vender. E daí? E daí que, olha só, se isso acontecer, de novo, não muda a curva de oferta e demanda. A quantidade negociada, vamos chamar assim, é menor do que a do equilíbrio, o preço é menor do que o equilíbrio. E com o passar do tempo, como a demanda é muito alta e a oferta é muito pequena, o que é que vai acontecer? Esse ponto aqui vai se deslocando até voltar novamente ao equilíbrio, a esse preço e quantidade. Tudo bem? Letra C. Caiu o custo de crédito para comprar um imóvel. Caiu o custo de crédito para comprar um imóvel. O que significa? Que as pessoas podem financiar com juros menor. Isso muda a oferta? Você está vendendo o seu apartamento por 300 mil. Aí caiu o custo de crédito para as pessoas que vão comprar apartamento. Aí você fala, opa, já que a caixa diminuiu o custo de crédito, eu vou vender mais barato ou mais caro? Não. Então você, a oferta, não mexe. E eu peguei o gráfico errado. Deixa eu ver se está... Ah, esse aqui. Não, esse aqui era a demanda. Aqui a demanda. Demanda. Tá. Eu vou adaptar aqui. Vou pensar, eu peguei o gráfico errado. Ah, está aqui já. Pronto. É melhor que adaptar. Ah, desculpa. Não. Eu estou falando de crédito, então só mexe na demanda. Não mexe na oferta. Aquilo ali devia ser um gráfico para outra. Para a letra D, provavelmente, que eu queria pegar. Isso. Aqui a demanda caiu. Aqui a demanda aumentou. Isso. Tá, vamos lá. Então, voltando, eu tenho que o custo de crédito caiu. Letra C. Não é isso? Apertei muito o botão ali. Pronto. Cai o custo de crédito para comprar um imóvel. Então, isso muda a oferta? A pessoa que estava ofertando a 300 mil vai lá ligar a TV, aí apareceu lá que o presidente da caixa disse que vai cair o custo de crédito. Você vai falar, opa, vou mudar meu preço? Não. Então, a oferta continua a mesma. O que é que muda? A demanda. Se a pessoa queria comprar uma casa no valor de 300 mil e agora caiu o custo de crédito, o que significa? Que ao mesmo nível de preço, os 300 mil, bota aqui, 300 mil, tem mais gente querendo comprar essa casa. Não é isso? Você falava, olha, eu até queria pegar uma casa de 300 mil, mas o custo de financiamento é muito alto. Na hora que cair um pouquinho, coube no seu orçamento, você fala, eu quero comprar. Então, ao mesmo nível de preço, tem mais gente querendo comprar. Isso significa o quê? Que teve um deslocamento da curva de demanda para a direita. E aqui eu tenho uma nova curva de demanda. Com essa nova curva de demanda, eu tenho um novo ponto de equilíbrio. Antes, o ponto de equilíbrio era aqui. Esse aqui era o preço, essa aqui é a quantidade que era vendida nesse mercado de imóveis. Agora, com esse deslocamento da curva de demanda para a direita, nós temos um novo ponto de equilíbrio. Isso significa o quê? Que o preço nesse mercado vai subir e a quantidade vendida nesse mercado vai subir. Então, mais casas vão ser vendidas e o preço vai ser maior. Então, essa é a consequência de cair o custo de crédito. Acabou de acontecer isso, tá? A Caixa acabou de anunciar uma diminuição no custo de crédito. Provavelmente, o que vai acontecer é aquilo ali que a gente viu. Finalmente, letra D, o IPTU tem um aumento de 300%. Então, pega aí. IPTU aumentou muito. Cadê o gráfico? Estou perdido com isso aqui. O IPTU aumentou muito. Não queria esse gráfico, não. Botei o gráfico errado. É aqui. O IPTU subiu 300%. Isso muda a curva de demanda? De novo, não tem uma resposta única. Você tem que fazer a sua lógica e a partir da sua lógica me mostrar que você consegue fazer esse diagrama aqui. Ah, eu acho que muda a demanda por causa disso, disso, daquilo. Ah, eu acho que não muda. E aí você tem que fazer o correspondente no gráfico. Se o IPTU aumentou, eu penso da seguinte forma. A pessoa que está alugando, geralmente, ou que está comprando a casa, geralmente é a casa para morar. Geralmente, pouca gente compra de forma especulativa. Então, vamos pensar só no grupo de pessoas que querem comprar para morar. Então, se a pessoa já paga o IPTU no aluguel, está lá incluso. Não é que vai ter uma taxa lá no começo do mesmo, mas está lá incluso. Se ela renovar o aluguel, provavelmente vai estar incluso também o IPTU. Então, se ela já paga o IPTU na casa que está alugando e está querendo comprar uma casa, ou está na casa que mora e quer comprar uma outra casa, não muda para essa pessoa. Tem que pagar de todo jeito. Então, a demanda, para mim, continua a mesma. Não muda. Agora, a oferta muda. Imagina, você tem uma casa, você quer vender, e você não está usando essa casa e aumentou o IPTU. O que é que você faz? Você fala, opa, eu vou ter esse gasto aqui a mais todo ano porque eu não consigo vender a casa. Não, deixa eu abaixar um pouquinho o preço dessa casa para vender logo, para eu me livrar desse custo. Então, ao mesmo nível de preço, vai ter mais gente querendo vender a casa. Ah, eu queria vender a casa a 300 mil. Então, estava aqui. O número de pessoas que queriam vender a casa a 300 mil era aqui. Aí, está o cara agora dos 320, ele falou, opa, esse IPTU está muito caro. Deixa eu vender a 300 mil também. Então, ao mesmo nível de preço, tem mais gente querendo vender a casa. Consequentemente, tem um deslocamento da curva de oferta para a direita. Então, antes disso acontecer, qual era o preço e quantidade de equilíbrio? O encontro da demanda com a oferta. Então, essa era a quantidade vendida e esse era o preço praticado. Agora, com esse aumento do IPTU, aumentou a oferta, temos um novo equilíbrio. Esse novo equilíbrio tem esse novo preço, que é menor, e eu tenho essa quantidade, que é maior. Tudo bem? Então, o preço vai diminuir e a quantidade vai aumentar. De novo, não tem resposta única. Se você falar, olha, Renan, eu acho que a demanda também se desloca para a direita, então, ficaria um gráfico mais ou menos assim. Um deslocamento da demanda e da oferta. Aqui, no caso, a oferta para cá, que aumentou a oferta. Não sei, se você acha que a demanda vai aumentar, seria para cá. Beleza? Então, isso termina a primeira questão. Quero com esses gráficos. Vamos para a segunda questão. O mercado de cachorro-quente tem a seguinte estrutura de esquema de demanda e oferta. Então, temos preço, temos quantidade demandada e temos quantidade ofertada. Isso aqui é um esquema de oferta e um esquema de demanda ao mesmo tempo. Esboce o gráfico das curvas de demanda e oferta nesse mercado. Quais são o preço e a quantidade em equilíbrio? Então, eu peguei uma resposta aqui. Se você colocar no gráfico, vai ficar assim. É só colocar no gráfico. Preço, 4. Então, vamos lá. Primeiro, o eixo Y tem que ser o preço. No eixo X, a quantidade. Então, no preço igual a 4, a demanda é 135. É aqui. Já a oferta é 26. É aqui. No preço igual a 5, a demanda é 104. É aqui. E a oferta, 53. É aqui. Então, você vai fazendo os pontinhos. Aqui são os pontinhos de oferta. Aqui é 4, é 26. 5, é 53. 7, é 98. 9, é 121. E aqui os pontinhos de demanda. E é só conectar agora eles. Conectou, conectou. Você fez a curva de demanda e a curva de oferta. Quais são o preço e a quantidade de equilíbrio? O encontro da demanda com a oferta. Onde é que essa demanda e oferta se encontram? Quando o preço é igual a 6, tanto a demanda como a oferta vai ser igual a 81. Quando o preço é igual a 6, tanto a demanda como a oferta é igual a 81. Se o preço atual nesse mercado está abaixo do preço de equilíbrio, o que levará o mercado novamente ao equilíbrio? Então, você acordou nesse mercado cachorro-quente, e foi lá ver o preço, você é o consumidor, viu lá que era a 5 reais o preço do cachorro-quente. Acontece. Então, a 5 reais, quantos cachorro-quente são ofertados nesse mercado? 53. E quantos são demandados? 104 cachorro-quente. Então, nesse dia que você acordou e estava a 5 reais, quantos cachorro-quente de fato estão sendo vendidos? 53. Mas isso gera o quê? Um excesso de demanda. Veja que a esse preço, 104 pessoas queriam comprar. Então, veja, o que vai acontecer? Vai acabar o cachorro-quente. Basicamente é isso. Então, no outro dia, vai subir esse preço para 5,50. Vai acabar de novo. No outro dia, 5,70. Vai acabar de novo. Até chegar novamente ao preço de 6 reais. E aí você vai ter o equilíbrio. Beleza? Questão de número 3. Em cada par de bens abaixo, qual você espera que tenha maior elasticidade e preço da demanda e por quê? Então, letra A. Acho que botei tudo aqui. Deixa eu ver. Botei. Novo CD do Aviões do Forró, que não existe mais. Deveria ser Xande Aviões, né? Acho que é o que chama hoje. Ou as músicas... Até CD já é mais antigo, né? Hoje em dia a gente nem compra mais CD, né? Ou as músicas de forró em geral. Então, qual é que tem a maior elasticidade? A maior elasticidade de preço? O CD de aviões... Preço da demanda, né? O CD de aviões do forró ou a música de forró em geral. Como é mesmo a elasticidade de preço da demanda, quanto menor essa elasticidade, mais você precisa daquele bem. Não é bom disso? Entre 0 e 1 são aqueles bens que você precisa muito. Por quê? Porque pode aumentar o preço em 20%, a demanda não cai 20%. Cai menos do que 20%. Isso significa o quê? Que as pessoas compram muito aquele bem. Independente do... Se subir o preço, vai ter uma queda de demanda, mas vai ser menor do que essa queda em preço. Por exemplo, a gente falou bastante a insulina. A insulina é um bem que tem uma elasticidade de preço na demanda muito pequenininho. Por quê? Porque as pessoas que usam a insulina precisam muito daquele medicamento. Então, se o preço subir 20%, não é que a pessoa pode escolher e falar ah, não vou comprar mais. Vai acabar, vai ter uma demunição de demanda, mas vai acabar comprando. Então, consequentemente, tem uma queda pequena em demanda. Diferente, por exemplo, de filé mignon. Filé mignon é uma carne que é muito cara. Antes da pandemia, eu nem sei qual o preço que está hoje, mas antes da pandemia, eu acho que beirava os R$70 o quilo. Agora, eu não tenho nem ideia de quanto está o filé mignon. Mas imagina que foi para R$140, por exemplo. Teve um aumento de 100% do preço. Então, a demanda vai cair muito nisso daí. Muito. Beleza. Então, quanto menor a elasticidade, mais a gente compra aquele bem. O que significa o quê? Que ele tem menos variação com o preço. Se o preço subir 20%, ele cai menos do que 20%. A elasticidade é menor que 1%. E maior que 1, cai mais do que 20%. Então, novo CD do Aviões de Forró ou a música de Forró em geral? O CD do Aviões de Forró Ah, o CD do Aviões de Forró é o que tem menor elasticidade. Por quê? A pergunta se vai ter maior. Desculpa, ao contrário. Por isso que eu estava achando estranho. O CD do Aviões de Forró é o que tem maior elasticidade. Por quê? Pois a elasticidade de preço de demanda é maior para bens específicos e menor para bens amplamente definidos. Subir o preço do CD do Xande Aviões em 10% e subir o preço das músicas de Forró em geral em 10%. Qual você vai mudar mais a sua demanda? Olha, eu gosto de Forró, mas não significa que eu só gosto de Xande Aviões. Eu posso escutar outros tipos de música. Então, para Xande Aviões, eu tenho mais substitutos. Logo, a elasticidade e o preço da demanda é maior do CD do Xande Aviões. Letra B. A viagem de ônibus nos próximos 3 meses ou a viagem de ônibus nos próximos 3 anos? A viagem daqui a 3 anos, pois a elasticidade de preço da demanda é maior no longo prazo do que no curto prazo. Qual é a diferença da viagem de ônibus daqui a 3 meses e a viagem de ônibus daqui a 3 anos? Por exemplo, qual é uma outra opção que não seja ônibus? Poderia ser avião. Você espera que a passagem de avião nos próximos 3 meses seja mais cara ou mais barata do que se você se programar para os próximos 3 anos. Nos próximos 3 meses, a passagem de avião é mais cara. Você não pode fazer muita mudança, muita substituição. Consequentemente, a elasticidade de ônibus nos próximos 3 meses é menor do que de ônibus nos próximos 3 anos. A viagem de 3 anos tem mais substitutos. Logo, a elasticidade de preço da demanda é maior. Tudo bem? Feijão ou batata frita? Você passa um dia sem feijão? Muita gente gosta muito de feijão. Eu mesmo gosto muito de feijão. Então, como feijão todo dia. E batata frita? Não, né? Infelizmente. Espera-se que a batata frita tenha maior elasticidade por ser considerado um item não necessário. Um luxo bem entre aspas aqui, tá? Por assim dizer. Enquanto o feijão é considerado um alimento de ordem básica, necessário e por isso menos elástico. Então, qual você espera que tenha menor elasticidade? O feijão. Qual você espera que tenha maior elasticidade? A batata frita. Por quê? Ah, você pode substituir a batata frita, você pode simplesmente falar não quero consumir batata frita. Feijão não. Além de ter muito nutriente, proteína. Então, você... Mesmo que cresça o preço do feijão em 20%, você ainda vai consumir aquele produto. Vai ter uma queda de demanda, só que menor do que, por exemplo, se subisse o preço da batata frita em 20%. Algo mais ou menos assim, tá? Imagina que a batata frita que você compra no mercadinho e o feijão que você compra no mercadinho, ambos subiram 20%. Não estou falando o preço. Ah, não é 10 e foi para 11, outro é 5 e foi para 6. 1 real a mais em cada? Não. Estou falando 20% a mais em cada um desses produtos. Se o feijão era 5 reais, agora está 6. 20% a mais. Se a batata frita era 10 reais, agora está 12. 20% a mais. O que importa é o percentual. Então, imagina que o preço de ambos esses produtos aqui aumentou 20%. O feijão a gente consome muito, nós brasileiros. Então, a demanda vai cair, só que menos do que 20%. Provavelmente, esse bem é um bem inelástico. Elasticidade menor do que 1. A batata frita, por outro lado, é um bem elástico. Elasticidade maior do que 1. Então, a queda em demanda de batata frita vai ser maior do que os 20%. Bem, basicamente seria isso. Sal ou açúcar. Nesse caso, o açúcar, pois ele pode ser substituído, ele tem substitutos. O sal, não. E há também a questão de gosto. Às vezes a pessoa gosta de diminuir o açúcar para ser mais saudável e por aí vai. Já o sal é indispensável, sendo bem inelástico. Então, basicamente, o açúcar tem maior elasticidade e preço da demanda do que o sal. Pode ser ambos menor do que 1, não tem problema. Mas o sal, ele tem uma elasticidade menor do que o açúcar. Você tem substitutos para açúcar. Muita gente está consumindo menos açúcar hoje em dia e por aí vai. O Celta ou o Corolla. O Celta é um carro popular, com preço baixo. Acho que nem estão fabricando mais, na verdade, se eu não me engano. E o Corolla já é um carro muito mais caro. É um bem de luxo. O Corolla, por ser considerado um carro de luxo, tem uma elasticidade maior do que o Celta. Ah, eu quero comprar um Celta. Então, a pessoa que compra um Celta tem a opção de falar, tem muitos substitutos? Não. Naquele mercado ali do Celta, tem poucos carros que substituem o próprio Celta. Já o Corolla, não. O Corolla, você precisa falar, ah, eu não quero comprar o Corolla. Vai ter o Civic, vai ter vários outros carros que a pessoa pode comprar. Então, tem muito mais bem substitutos aqui. O Corolla é um carro de luxo. O Celta já é um carro mais popular. Então, a elasticidade do Corolla é maior do que a elasticidade do Celta. Açúcar ou picanha? A picanha é um bem mais elástico, porque tem uma variedade maior de substitutos. Picanha, você tem um monte de carne que você pode comprar. Já o açúcar também tem substitutos, mas são poucos. Para adoçante, alguma outra coisa. E o açúcar é mais uma necessidade do que a picanha. Do que a picanha, né? Você não fala, eu preciso comer picanha todo dia, por exemplo. Acabou a carne de picanha, eu tenho que ir lá no mercado comprar mais. Para o açúcar, precisa. Acabou o açúcar, você vai lá no mercado e compra mais. Logo, a elasticidade do açúcar, você espera que seja menor do que a elasticidade da picanha. Beleza? Isso é a questão de número... Três. Vamos para a quarta. Considere as seguintes políticas públicas sobre o cigarro. Suponha que a elasticidade e o preço da demanda do cigarro é igual a 0,4. Se uma carteira de cigarro custa R$2,00 e o governo quer reduzir o consumo do cigarro em 20%, qual deverá ser o novo preço do cigarro? Me mandaram algumas dúvidas por e-mail. Essa aqui é uma questão que me mandaram uma dúvida, perguntando qual fórmula da elasticidade utilizar. Se vocês lembram, a gente tem duas fórmulas de elasticidade. Tem uma que pega só o preço inicial e a outra pega o preço intermediário, que é o ponto médio. Tem uma que é o ponto médio e tem uma que é a referência, só o ponto inicial. Para as listas de exercício e prova, eu vou aceitar as duas soluções. Agora, porque o mais correto, na verdade, como a gente fez na sala de aula, é utilizar o ponto médio. Mas até os economistas geralmente não utilizam. Utilizam só partindo do ponto inicial. Então, eu vou aceitar as duas soluções, mas assim, saibam que o mais correto mesmo seria utilizar o ponto médio. Para isso, deixa eu ver aqui a solução, é capítulo 5, questão 11. Isso aqui é uma questão do livro do Gregor Manck. Deixa eu abrir lá. Capítulo 5, questão de número 11. Então, qual foi a pergunta? Suponha que a elasticidade de preço da demanda do cigarro é igual a 0,4. Se a carteira do cigarro custa R$2,00 e o governo quer reduzir o consumo do cigarro em 20%, qual deverá ser o novo preço? Como a elasticidade de preço da demanda é igual a 0,4, para reduzir a quantidade demandada de cigarro em 20%, é necessário um aumento de 50% no preço. Ele faz bem rápido aqui. Aqui está fazendo o seguinte. Aqui é a variação em quantidade e aqui é a variação de preço. Isso daqui, variação de quantidade dividido pela variação de preço, é igual a elasticidade. Mas qual é a variação percentual em quantidade? 20%. Qual é a variação percentual em preço? 50%. Então, para dar essa elasticidade igual a 0,4 aqui, aí você faz a continha, passa esse cara aqui para cima, esse cara aqui para baixo, vai dar que a variação em preço tem que ser igual a 50%. Basicamente, o que ele está fazendo aqui é o seguinte, 20% dividido por 0,4, vai dar quanto? 50%. Tudo bem? Então, qual é a variação que tem que ter em preço? 50%. Com o preço do cigarro sendo igual a R$2, qual é a variação para que dê esse igual a 50%? A gente vai utilizar a fórmula do ponto médio aqui. Isso exigiria o aumento no preço para R$3,33, utilizando o método do valor médio. Qual é o método do valor médio mesmo? Eu pego o preço final menos o preço inicial, dividido pela média dos dois preços. Então, se você calcular isso daí, vai dar que o preço final tem que ser igual a R$3,33. Se utilizar outra fórmula, se eu não me engano, dá R$3,00. Eu vou acertar as duas soluções. Mas vamos usar a fórmula do ponto médio, vai dar R$3,33. Entenderam, não é? Como é que eu calculo isso daqui? Eu pego o preço do bem final, que eu não sei quem é, menos 2 dividido pelo preço do bem final, mais 2 dividido por 2. Sai uma conta maluquinha, você resolve ela, vai dar exatamente igual a... E sim, isso aqui tem que ser igual a elasticidade, desculpa, a variação de preço, que é 50%, ou seja, 0,5. Aí você faz essa conta maluca aqui, vai dar exatamente o preço final igual a R$3,33, tá? Eu não vou fazer a solução disso aqui, é matemático, mas se você tiver dúvida de como fazer isso daqui, me manda e-mail, tá? E eu bolo um jeito para fazer para você, mas não é difícil não de fazer. Letra B. Então, o preço do cigarro tem que subir para R$3,33, para você ter uma redução do consumo do cigarro em 20%. Letra B. Se o governo aumenta o preço do cigarro de forma permanente, essa política tem um efeito maior no consumo do cigarro no próximo ano ou daqui a cinco anos? A política terá um efeito maior daqui a cinco anos do que em um ano. A elasticidade é maior no longo prazo, como a gente viu, né? Todo bem é assim, a elasticidade é maior no longo prazo. Por quê? Porque no longo prazo você tem mais substitutos. Se eu não me engano, um exemplo que a gente usou em sala de aula é você morar... Ah, não, desculpa. É o preço da gasolina. Gasolina subiu, como subiu esse ano. O que é que você faz? No curto prazo, você não tem o que fazer. Sua única opção é abastecer e ir trabalhar, por exemplo. No longo prazo, você tem muito mais opções. Sim, no curto prazo, você tem opções de ônibus, dividir carona, sei lá, e por aí vai. Uber. No longo prazo, você tem todas essas opções aqui, além de mais opções, como, por exemplo, morar mais próximo do trabalho ou qualquer uma outra situação. Então, no longo prazo, elasticidade é maior do que no curto prazo. Então, a política terá um efeito maior daqui a cinco anos do que em um ano. A elasticidade é maior no longo prazo, pois pode levar um tempo para as pessoas reduzirem a quantidade de cigarro. No curto prazo, o hábito de fumar é difícil de abandonar. Então, imagina, o preço do cigarro subiu 50%. As pessoas que são fumantes, que têm um vício, e, consequentemente, e também o cigarro tem uma elasticidade muito pequenininha, vai continuar fumando. Vai diminuir o consumo? Vai. Mas continua fumando. Vai ter uma redução pequena em demanda do produto. No longo prazo, essas pessoas podem até deixar esse mercado. Falar, olha, isso faz mal para mim e eu vou parar de fazer isso. Então, a queda de demanda é maior no longo prazo. Finalmente, letra C. Estudos também encontraram que a elasticidade e preço na demanda é maior para adolescentes do que para adultos. Por que isso ocorre? elasticidade é maior em adolescentes do que em adultos. Em razão dos adolescentes terem menor renda do que os adultos, eles provavelmente terão uma elasticidade de preço da demanda maior. Além disso, os adultos são mais propensos a serem viciados. Já estão há vários anos consumindo aquele produto. Tornando a redução da sua quantidade demandada mais difícil em resposta aos preços mais altos. Eu gosto mais dessa segunda explicação aqui. A primeira também é porque quando você aumentou o preço do cigarro, como a renda do adolescente é menor, o que isso significa? Que o custo dele na renda vai ser muito alto. Então, ele vai acabar diminuindo o consumo do cigarro mais do que os adultos. O outro caso também é o quê? Os adultos já estão usando aquele produto há muito tempo. É um produto que vicia. Então, é mais difícil deixar esse mercado. Os adolescentes estão começando há pouco tempo. É mais fácil deixar. consequentemente, a elasticidade de demanda vai ser maior para os adolescentes do que para os adultos. Questão 5. O custo de produzir, deixa eu lembrar aqui, a 5 é capítulo 7, questão 8. Também uma questão lá do livro do Gregory Mank. Eu acho que é isso que está aqui. Eu vou torcer para ser a 8. Acho que eu notei errado. O custo de produzir uma TV com tecnologia 4K está caindo com o passar do tempo. Vamos considerar algumas implicações desse fato. Letra A. Então, isso aqui é uma coisa que a gente observa mesmo. A TV 4K era muito cara há pouco tempo atrás e tem caído o preço. Não na pandemia, mas a pandemia é excepcional. mas antes da pandemia estava caindo o preço. Até agora também, acho que se comparar o preço da TV hoje em dia, o que era no passado, talvez já tenha, seja o menor preço histórico. Desenhe o diagrama de oferta e demanda do mercado de TV 4K e mostre como o efeito do custo de produção estar caindo afeta o preço e a quantidade vendida de TVs 4K. Então, capítulo 7 é esse daqui. Então, o efeito do custo de produção, o custo de produção de uma tecnologia cai com o tempo. A TV 4K não é exceção. A tecnologia 4K tem um custo maior para as empresas no passado e com o passar do tempo esse custo está caindo. Ele botava a tela plana. A tela plana não tem tanto tempo que eu botei já 4K. Então, resulta em um deslocamento para a direita da curva de oferta. Não é isso? Se eu tinha uma empresa que vendia as empresas que vendiam essa quantidade aqui a esse preço. Se o custo está menor, então, se o custo está menor, vai ter um lucro maior por unidade vendida. Não é isso? Então, o que as empresas fazem? Bom, eu vou ofertar uma quantidade maior desse produto. Se o custo está caindo, a oferta da empresa vai ser maior naquele nível de preço. A TV 4K era R$3.000. Então, eu tinha 10 TVs para vender. Então, se o meu custo de produzir a TV está caindo e continua R$3.000, o que eu faço? Ah, vou tentar vender mais unidades. Então, minha oferta vai ter um deslocamento para a direita. E a demanda muda? Você vai querer mais ou querer menos, vai mudar a sua demanda porque o custo de produção da TV 4K está caindo. Saiu uma reportagem no Globo. A TV 4K teve uma redução de custo de produção. Aí você fala, opa, então agora eu vou comprar uma TV? Então, opa, agora eu desisti de comprar TV. Não. Então, sua curva de demanda não muda. Então, antes, o meu equilíbrio estava aqui entre o encontro da demanda com a oferta nesse preço e nessa quantidade vendida das TV 4K. Agora que a oferta aumentou, eu tenho um deslocamento para a direita, eu tenho uma nova curva de oferta e o equilíbrio está no encontro da demanda com a oferta. Então, eu tenho aqui o ponto equilíbrio, eu tenho uma quantidade maior de TV sendo vendida, eu tenho um preço menor para essas TVs. Então, veja, quando está caindo o custo de produção, essa oferta aqui vai se deslocando para a direita. E qual é o efeito que a gente vai ter nesse mercado? O preço vai cair e a quantidade vai aumentar. Você aqui, a curva, então, aqui seria o preço menor ainda e aqui a quantidade maior ainda do que era antes. Tudo bem? Isso é a letra A, né? E mostre como o efeito custo de produção está caindo afeta o preço e a quantidade. A gente mostrou. Nesse diagrama, mostra o que ocorre com o excedente do consumidor e o excedente do produtor. Então, vamos lá. Antes de ter uma redução de custo de produção, nessa curva de oferta aqui, qual era o excedente do consumidor? Era, lembra, o ponto de encontro de demanda e oferta, eu tracejo aqui a linha até chegar no preço, tudo que está acima e abaixo da curva de demanda é excedente do consumidor, ou seja, esse triângulo aqui, essa área A aqui. E o que era excedente do produtor? Esse triângulo de baixo aqui, ou seja, essa área B mais E, que eu acho que é o que ele chama. E agora, mudou a oferta. A oferta se deslocou para a direita, veio para cá. Então, qual é o novo excedente do consumidor? De novo, ponto de encontro é aqui, então, eu tracejo aqui a linha e tudo que está acima até a curva de demanda. Então, tudo isso daqui, é excedente do consumidor. Antes era isso daqui, agora é isso aqui tudo. Então, o excedente do consumidor aumentou quanto? Aumentou essa área B aqui, essa área, esse triângulozinho aqui C, e esse triângulo aqui D. Ou seja, toda essa área aqui, agora, é excedente do consumidor. Antes não era. Então, teve um aumento no excedente do consumidor. E o do produtor? O produtor era aqui, então, a área dele, desculpa, o excedente do produtor dele é a área E mais a área em B. Mudou a curva de oferta, veio para cá. Então, eu tenho uma nova, eu traçajo novamente a linha aqui, eu tenho que tudo isso daqui agora é excedente do produtor. Antes era isso daqui, agora é isso daqui. Aumentou, diminuiu? Bom, depende, depende do quê? Bom, em ambos os casos, o excedente do produtor tinha E, mas no primeiro caso o B era excedente do produtor, essa área em B aqui e no segundo caso, essa área em F e essa área em G é excedente do produtor. Então, vai depender do F mais G ser maior ou menor do que B. Se o F mais G for maior do que B, significa que o excedente do produtor aumentou. Se o F mais G for menor do que B, significa que o excedente do produtor diminuiu. é o que está aqui. E ele fala também total? Não. Letra C, suponha que a elasticidade de oferta desse bem seja muito superior a um bem grande, então é uma elasticidade muito alta, o que significa o quê? Que é um bem de luxo, praticamente, um bem muito de luxo. Mudou um pouquinho o preço, as pessoas já deixaram de comprar aquele bem. Então, seja muito superior a um. Quem se beneficiará mais dessa queda do custo de produção, o consumidor ou o produtor? Então, para fazer isso, ele usa a seguinte lógica. Imagina que, bom, se é muito maior do que um, como é essa curva de oferta? A gente viu isso na aula de oferta. Quanto mais próximo de zero, essa curva de oferta é mais inclinada. Não é isso? Mudou o preço, não muda a quantidade. As pessoas compram a mesma quantidade. Quanto essa oferta está aumentando, ou seja, era zero. Agora está 0,1, 0,2, 0,3, 1, e vai aumentando mais, 10, 20, 100, 1 milhão, 1 trilhão, infinito, essa curva vai ficando, ela era vertical, e vai ficando horizontal. É o que está aqui. Então, imagina uma elasticidade muito, muito alta mesmo. Tanto que essa curva aqui que você vê é tão horizontal, que imagina que é uma curva horizontal, ou seja, é uma reta. Você está olhando para a frente aqui e só segue reto. Então, beleza. Nesse caso aqui, esse daqui era a curva de oferta antes de ter uma redução do custo de produção. Não reduziu uma custo de produção, não teve deslocamento para a direita. Nesse caso aqui, infinito, seria deslocamento para cá. Então, essa aqui seria a nova curva de oferta. Tudo bem? Imagina assim, porque para vocês aparece o contrário, aí fica ruim para eu escrever. essa curva aqui, imagina que ela é muito, quer dizer, ela é o contrário, pouco inclinada, quase uma reta aqui, quase uma reta, quase uma reta. Como seria esse deslocamento para a direita? Bom, se essa curva aqui fosse aqui assim, então, essa aqui seria assim embaixo. Está virando uma reta, está virando uma reta, está virando uma reta. Então, no final, se isso daqui é a curva de oferta, a nova curva de oferta vai ser aqui para baixo. Tudo bem? Deixa eu ver se tem uma outra forma ainda de convencer vocês disso daqui. Imagina o seguinte, porque essa curva de oferta horizontal é um caso muito extremo, esse aqui não existe. Basicamente, aqui diz o quê? Que você mudou um pouquinho o preço, você produz a quantidade independente do, e o preço está ali parado. Bom, mas acho que deu para entender qual é a outra lógica. isso aqui está muito inclinado aqui, está tão inclinado que virou horizontal, esse deslocamento aqui veio para cá. Então, essa aqui é a nova curva de oferta. A demanda não mudou. Então, veja, isso daqui era o excedente do consumidor. Qual é o excedente do consumidor? Você bota o encontro da oferta com a demanda, traceja a linha no preço e tudo que está acima até a demanda é excedente do consumidor, que era o A. e agora, com essa nova curva de oferta, eu tenho um novo equilíbrio, eu tracejo a linha também, tudo que está acima é excedente do consumidor, ou seja, o A e também o B. Então, veja, mudou, e qual é o excedente do produtor nesse caso aqui? Espera aí, é tudo abaixo da linha que eu tracejo para baixo e eu calculo a área até a linha de oferta. eu estou tracejando a linha exatamente em cima da curva de oferta, então qual é a área disso daqui? Zero. E qual é a área desse novo excedente do produtor aqui também? Zero. Então, o excedente do produtor nesse exemplo aqui extremo, ele saiu de zero para zero. E o do consumidor saiu de A para A mais B. Então, teve um aumento do excedente do consumidor. Já o excedente do produtor ficou zerado. Então, isso significa o quê? Para esse caso extremo aqui, elasticidade igual a infinito, quem ganha, na verdade, é o consumidor. Vai ter o aumento do excedente do consumidor. O produtor continua o mesmo. Se é assim, por causa infinito, então também para uma elasticidade muito grande, vai ser igual. Ou seja, vai ter o aumento do excedente do consumidor. Já o excedente do produtor não vai se alterar tanto. Está bem? Então, quem se beneficiará mais é o consumidor. Beleza? Pessoal, de novo, algumas questões aqui, eu lembro de semestres passados as pessoas terem dúvidas, muitas dúvidas. Então, se tiver dúvida, me manda e-mail, me pergunta, que eu gravo um vídeo e disponibilizo para todo mundo. Beleza, essas aqui foram as questões obrigatórias da lista de exercício 2. Vamos para as questões optativas agora. Eu selecionei algumas, acho que até muitas. Já tem 40 minutos de aula. eu vou fazer algumas, tá? Então, questão número 9. Uma pesquisa no mercado de chocolate mostrou que o esquema de demanda pode ser representado pela equação quantidade demandada igual a 1.600, 1.300p, onde a demanda e p é o preço. O esquema de oferta pode ser representado pela equação quantidade ofertada igual a 1.400 mais 700p, onde quantidade ofertada, onde que é essa é a quantidade ofertada. Represente graficamente as curvas de demanda e oferta no mercado de chocolate e calcule o preço e quantidade de equilíbrio. Eu acho que ele não fez o gráfico. Questão 4, capítulo 14. Tá, não tem a aberta aqui. Tá. Como não tenho como fazer o gráfico aqui agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer as equações matemáticas e vou explicar para vocês como fazer o gráfico, tá? Então, vamos lá. A matemática primeiro. Quando é que a gente tem um equilíbrio nesse mercado? Quando a demanda iguala a oferta, ou seja, a quantidade demandada iguala a quantidade ofertada. Então, é só igualar demanda com oferta. Então, eu tenho demanda igual a oferta, mas quem é a demanda? 1.600 menos 300p, é o que está aqui. E quem é a oferta? 1.400 mais 700p, é o que está aqui. Passa 1.400 para o outro lado, ficou 1.600 menos 1.400, ou seja, 200, igual a 300p mais 700p, ou seja, 1.000p. Se 200 é igual a 1.000p, passei o 1.000 para baixo, eu tenho que o p é igual a 200 dividido por 1.000, ou seja, 2 dividido por 10, ou seja, 0,2. Então, o preço de equilíbrio nesse mercado é o preço igual a 0,2. E não, e a quantidade? A quantidade, já que o mercado tem equilíbrio, tanto faz você calcular a demanda como sendo a oferta, vão ser iguais nesse preço. Então, é só substituir o preço. Quantidade demandada é igual a 1.600 menos 300 vezes preço, mas qual é o preço de equilíbrio? 20 centavos. Calculo isso daqui, vai dar quanto? 1.600 menos 300 vezes 0,2, 60. 1.600 menos 60, 1.540, ou seja, a quantidade vendida nesse mercado vai ser igual a 1.540. A oferta, você pode substituir e fazer a mesma conta e você vai achar o mesmo valor, está em equilíbrio. Então, o preço de equilíbrio de uma barra de chocolate é de 20 centavos, não no Brasil, e a quantidade de equilíbrio é 1.540 barras. E como é que eu faço a demanda e oferta? Bom, a equação está aqui. Então, como é que eu transformo a equação em uma curva? Você joga valores. P igual a 1, então vai dar 1.600 menos 300, ou seja, 1.300. Então, se você fizesse o gráfico, deixa eu botar esse gráfico, vou botar o gráfico, esse gráfico aqui, na hora que você botasse aqui, P igual a 1, vai ser 1.600 menos 300, ou seja, aqui seria 1.300. Aí eu vou lá e coloco preço igual a 2, então seria 1.600 menos 600, seria 1.000. preço igual a 3, 1.600 menos 1.800, então já teria negativo. Por aí vai. E aí você constrói a sua curva de demanda. A oferta, a mesma coisa. No final, você vai ter um gráfico assim. E esse preço aqui, a gente calculou, deu igual a 0,2 e a quantidade de equilíbrio, a gente também calculou e deu igual a 1.540. Tudo bem? Questão número 11. Considere o mercado de streamings. Por exemplo, assinaturas de conta da Netflix. Também o mercado de televisão e o mercado de cinema. Para cada par, diga se são bens complementares ou substitutos e por quê. Essa é a questão 11, capítulo 4, questão 4. Vou pegar o gabarito que aí a gente já faz sem nenhum problema. Ah, porque eu mudei. Eu adaptei a questão, tá? Então, streaming e televisão. Streaming e televisão. Tem como você assistir streaming sem a televisão? Tem como ver Netflix sem TV? Não. Então, isso aqui são bens que são complementares ou substitutos? Um substitui o outro? Não. Eles são bens complementares. Para você assistir o streaming, tem que ter a televisão. Streaming e cinema, eles são bens complementares e substitutos? Substitutos, né? Ou você vai, liga Netflix no dia e domingo ou então vai no cinema e assiste o filme. Então, eles são substitutos. Televisão e cinema também são substitutos. Ou você assiste o filme na televisão ou você vai no cinema e assiste um filme, por exemplo. Então, são bens substitutos. Suponha que uma nova tecnologia reduz o custo da produção de TV. Então, mudou o preço da TV. O custo de produzir TV. Mostra o que ocorre no diagrama de oferta e demanda nesse mercado de TVs. Então, se cair o custo de produção, a gente tem uma questão que é muito parecida com essa daqui, a oferta se deslocou para a direita, não é isso? Se a oferta se deslocou para a direita, por que mesmo se deslocou para a direita? Ao mesmo nível de preço, já que caiu o custo de produção, vai ter mais TVs, maior quantidade de TVs ou mais gente vendendo TVs. Ou seja, tem uma oferta maior. Ou seja, tem um deslocamento da curva de oferta para a direita. Com esse deslocamento, qual é a implicação nesse mercado? O preço que estava aqui de equilíbrio veio para cá agora, ou seja, caiu e a quantidade de equilíbrio que era aqui veio para cá agora, ou seja, aumentou. Lembra? Oferta e demanda, o encontro é o preço e quantidade de equilíbrio. Então, o preço caiu e a quantidade aumentou. Na letra B, em equilíbrio, o preço da TV subiu, desceu ou permaneceu inalterado? Então, o preço desceu. Com sua resposta, mostre com o diagrama de oferta e demanda como os mercados de streaming e TV são, streaming e cinema são afetados. Isso aqui é o mercado de streamings, esquece DVD, isso aí em Netflix, mercado Netflix. Então, teve uma redução no preço da televisão. Se tem uma redução no preço, aumentou a quantidade vendida daquele bem, não foi o que a gente viu aqui. Se a quantidade do bem está aumentando, então tem mais gente agora que tem a possibilidade de assinar a Netflix, por exemplo. tem mais gente com TV e, consequentemente, tem uma demanda maior por conta da Netflix, por conta do streaming. Portanto, ao mesmo nível de preço, imagina que a Netflix não mudou o preço da assinatura, eu tenho uma demanda maior, eu tenho mais gente querendo assinar aquele produto, ou seja, eu tenho um deslocamento da curva de demanda para a direita. Se eu tenho deslocamento da curva de demanda para a direita, o meu equilíbrio antigo era aqui, com preço e quantidade, agora é aqui, com preço e quantidade. Ou seja, o preço desse mercado vai aumentar e a quantidade vendida vai aumentar. Finalmente, para terminar a questão, é o mercado de cinema. Então, a gente viu que televisão e cinema são substitutos. Então, se a quantidade de TVs vendidas subir, ou seja, mais gente tem TV em casa, significa o quê? Que essas pessoas que menos gente vai querer consumir o cinema, que é um bem substituto. Não é isso? Então, ao mesmo nível de preço, o ingresso não mudou o valor, eu tenho menos gente querendo assistir o cinema. Pensa na... Eu não sei se todos vocês já assistiram, tem um filme brasileiro, o primeiro, vou tentar lembrar o nome, não vou lembrar, que é um filme do Nordeste de comédia, vou tentar lembrar o nome, que é sobre um cinema, é cinema alguma coisa o nome do filme. Talvez vocês tenham assistido. E passa antigamente, aí o cara está no interior que não tem nem TV e nem cinema. Aí ele coloca um cinema lá e todo mundo vai assistir cinema. Só tem um cinema lá. Agora, imagina que o preço da TV caiu e muito mais gente nessa cidade está comprando TV. Então, muita gente deixa de ir para o cinema para ficar vendo em casa vendo TV. Ou seja, a demanda reduziu. Mudou o preço do ingresso? Não, mas tem agora uma menor demanda. Então, tem um deslocamento da curva de demanda para a esquerda. Esse filme até virou um seriado na Globo também. Esqueci o nome do filme. Bom, tem um deslocamento da curva de demanda para a esquerda. Então, se o preço e quantidade de equilíbrio eram aqui, o preço e a quantidade, agora com esse deslocamento, eu tenho esse aqui o preço e esse aqui a quantidade. Ou seja, eu tenho uma redução em preço e uma redução também em quantidade. agora vamos para a questão 12. A questão 12 eu coloquei aqui porque muita gente tem dúvida de como fazer essa questão. João e Ricardo chegam a um posto de gasolina sem observar o preço do litro. Então, o João chegou de carro lá e o Ricardo também chegou nesse posto de gasolina e nem viu o preço. João pede 10 litros de gasolina. João chegou lá no posto, não viu o preço, falou abaixo esses 10 litros. Ricardo fala, olha, abaixa esses 50 reais. Também sem ver o preço. Aí vem a pergunta, qual a elasticidade e preço da demanda de cada motorista? Isso daqui é a questão do capítulo 5, questão 10. A elasticidade do preço, eu mudei os nomes, não é do quem é João e do quem é Ricardo, acho que aqui é João. A elasticidade do preço da demanda do João é zero, pois ele quer a mesma quantidade independente do preço. Lembra o que é elasticidade? Variação em quantidade dividido pela variação de preço, não é isso? Mas a quantidade que o João pede não muda, então não tem variação em quantidade, variação é igual a zero. Se o preço era 5 reais, 10 reais, 15 reais para o João tanto faz, ele só quer 10 litros de gasolina. Então não tem variação em quantidade, então a variação em quantidade para o João é igual a zero. Logo, a elasticidade que é igual a o que? Variação em quantidade dividido por variação de preço, se eu tenho zero em cima, isso aqui vai ser igual a zero. Então a elasticidade do João é igual a zero. Agora o Ricardo, a elasticidade em preço de demanda do Ricardo é 1, pois ele gasta a mesma quantidade em gasolina não importando qual seja o preço, o que significa que sua mudança percentual na quantidade é igual a mudança percentual no preço. Então o Ricardo ele nunca muda o preço, ou nunca muda o quanto ele quer pagar pela gasolina. Se a gasolina está 5, 10 reais, ele sempre apastece 50 reais. Então eu tenho variação em quantidade, eu tenho variação em preço. Se ele sempre está colocando 50 reais significa o que? Que a elasticidade de preço da demanda vai ter que ser igual a 1. A variação que ele vai ter em quantidade tem que ser igual a variação de preço. Tudo bem? Pensa da seguinte forma para facilitar, para eu convencer a vocês que é igual a 1. Suponha que fosse maior do que 1. Significa o que? Que a variação em quantidade tem que ser maior do que a variação de preço. Então se o preço dobrar, dobrar é difícil, se o preço aumentar em 50%, a quantidade tem que reduzir mais do que 50%. Então preço vezes quantidade vai diminuir. A mesma coisa é o contrário. E também se a elasticidade for menor do que 1. Se for menor do que 1, significa o que? Eu tenho variação em quantidade e variação de preço. Se isso aqui é menor do que 1, se o preço da gasolina subir 50%, eu abasteço menos, 40%, eu abasteço menos, mas é menos do que 50%, 40%, por exemplo, que eu abasteço, é que eu não estou lembrando do outro exemplo, o outro exemplo é 50% a queda e eu tenho uma redução tipo 60%, para ser maior do que 1. Mas o meu preço vezes quantidade, quanto eu gasto com gasolina, que é o preço vezes quantidade, iria diminuir. Agora, eu tenho um aumento de 50% no preço e eu tenho uma redução de gasolina em menos do que 50%, por exemplo, 40%. Então, o meu preço vezes quantidade, quanto eu gasto em gasolina, vai aumentar. Para não mudar isso daqui, eu tenho que ter elasticidade igual a 1. Tudo bem? Não vou me alongar, se tiverem dúvidas, manda um e-mail, que eu tenho que fazer ainda uma terceira explicação. Questão 14. A questão 14 é o seguinte, em 17 de fevereiro de 1996, foi noticiado pelo New York Times que o número de passagens vendidas no metrô caiu com o aumento do valor da passagem. A passagem aumentou e caiu o número de passagens vendidas. Em tradução livre, teve uma redução de 4 milhões de passagens vendidas em dezembro de 1995, quando comparado a dezembro de 1994, o que representa uma redução de 4,3% na quantidade vendida de passagem. Esse foi o primeiro mês após o aumento de 25 centavos na passagem de metrô chegando ao valor de R$1,50. Então, passagem de metrô era R$1,25 e agora é R$1,50. A demanda teve uma redução de 4 milhões de passagens, o que significa uma redução de 4,3% no mês. Imagina o metrô de Salvador, eu não sei o preço, não lembro, mas imagina que aumentou o preço do metrô, menos gente vai utilizar. exato. Então, por exemplo, aqui 4,3% foi a redução em um mês. O mês seguinte a esse aumento. Usando esses valores, estima a elasticidade e preço na demanda pelas viagens de metrô. Questão 14, é o capítulo 5, questão 9. É também uma questão do livro do Gregorio Manchi. Então, a mudança percentual no preço, utilizando a forma do ponto médio, é de R$1,50 menos 0,25 dividido pelo ponto médio. Então, vamos lá. O metrô antes da mudança era R$1,25, depois era R$1,50. Essa conta está errada. Eu não vou conseguir fazer a conta certa. Mas entenderam, eu vou dizer a lógica, infelizmente, e vocês fazem a conta. Como é que eu calculo a variação percentual no preço utilizando a fórmula do ponto médio? Eu pego o preço final, R$1,50, menos o preço inicial, R$1,25 dividido pelo ponto médio. Ponto médio, ele fez errado também. Que é o quê? R$1,50 mais R$1,25 dividido por 2. Multiplica isso aqui por 100% e você vai ter a variação percentual em preço. Tudo bem? Eu não vou arriscar um número para não errar. Mas entenderam a lógica. Qualquer dúvida, me falam. De acordo com sua estimação, o que ocorre... Ah, desculpa. Isso aqui é a variação percentual em preço. E, finalmente, qual é a elasticidade e preço da demanda? Eu coloco a variação percentual em quantidade, 4,3%, dividido pela variação percentual em preço e vai dar a sua elasticidade, que não é isso daqui. Eu não vou fazer a conta agora, mas se tiverem dúvida, me perguntem. De acordo com sua estimação, o que ocorre com a receita do metrô em um aumento de tarifa? Isso aqui depende se a elasticidade é maior do que 1 ou menor do que 1. Eu vou supor que a gente fez essa conta aqui e deu menor do que 1. É inelástica. Então, em razão da demanda ser inelástica, vocês façam a conta e confiram, a receita da empresa que a de ministro metrô aumenta quando o preço aumenta. Por que isso mesmo? Olha só, teve um aumento do preço. Então, suponho, o preço aumentou em 25%, porque a receita preço vezes quantidade. o preço aumentou 25%, vai ter uma redução em quantidade, lei da oferta e demanda. Tem uma redução em quantidade menor do que os 20%. Então, quando eu multiplicar um pelo outro, eu vou ter uma coisa maior do que o que eu tinha antes. Ou seja, eu tenho uma receita maior. Isso porque esse mercado é inelástico. Se fosse o contrário, um mercado elástico, ou seja, com elasticidade maior do que 1%. Então, esse aumento em preço implicaria uma diminuição da receita da empresa. Finalmente, letra C, por que a estimativa de elasticidade pode não ser confiável? A estimativa de elasticidade pode não ser confiável porque se trata apenas de um mês. Então, você está pegando os dados de um mês. Se pegar um ano, dez anos depois desse aumento, você vai ter uma base muito maior de dados. À medida que o tempo passa, as pessoas podem optar por outros meios de transporte em resposta ao aumento de preço. Então, aumentou o preço, as pessoas falam, opa, não tem jeito, é curto prazo, não tem opção, vou andar em metrô do mesmo jeito. No longo prazo, pode-se combinar, ao invés de todo mundo ir em metrô, vamos tentar pegar um ônibus, não sei, todo mundo, ou então, vamos pegar, vamos tentar ir de ônibus, a cerveza é mais barato, ou então, dividir gasolina ou qualquer outra alternativa. dividir uber, então, a elasticidade pode ser maior no longo prazo do que no curto prazo. E, consequentemente, mudar essa elasticidade. O que ele está falando aqui é o seguinte, a elasticidade que a gente calculou é pequenininha, é inelástico, não é esse valor. Calcula aí. No longo prazo, se eu tenho mais opções, então, essa elasticidade deve mudar, deve ficar maior. questão 18, questão 18, Joana comprou um skate por 140 reais e consegue um excedente do consumidor de 60 reais. Qual é a disposição a pagar de Joana pelo skate? se Joana comprou por 140 e o excedente é de 60, o excedente do consumidor, então, qual é a disposição a pagar? Bom, 140 mais 60, 200. Com 200 reais, Joana vai e compra o skate e ainda sobra 60 reais de excedente do consumidor pra Joana. se ela tivesse comprado o skate em uma promoção por 100 reais, qual seria, nesse caso, o seu excedente do consumidor? Então, a gente viu que a disposição a pagar é 200 e o preço é 100. Então, nesse caso, o excedente seria de 100 reais. Agora, se o preço do skate fosse 250 reais, qual seria o excedente do consumidor? Joana só está disposta a pagar 200 reais, que a gente fez aqui na letra A, né? Então, se for 250, a Joana não compra o skate. Logo, não tem excedente do consumidor. O excedente do consumidor vai ser igual a zero. Finalmente, para terminar essa aula de dúvidas, questão 19. Recentemente, saiu uma notícia que o abacate é uma comida que traz mais benefícios do que se imaginava. Isso aqui realmente é verdade. Então, eu busquei um exemplo para ser real. O abacate, há alguns anos atrás, acho que até uma década atrás, era considerado um alimento ruim por ter muita gordura. um alimento gorduroso. E aí, não era aconselhável. Depois de um tempo, descobriu que muito daquela gordura do abacate é muito saudável. Então, na verdade, é um alimento extremamente saudável. Na verdade, na verdade, a alimentação não muda muito com o tempo, não. O que é recomendável comer não muda. abacate é uma coisa que mudou. De fato, mudou. Não era aconselhável e agora é muito recomendável você comer abacate. E, consequentemente, deveria ser consumido mais unidades do produto. Infelizmente, é caro. Explique o que ocorre com a quantidade de preço de equilíbrio do mercado de abacate. Ilustre no diagrama de oferta e demanda. Explique o que acontece com o excedente do produtor no mercado de abacate. Ilustre no diagrama de demanda e oferta. Deixa eu ver se eu tenho... Eu vou ter aqui que no capítulo 7, questão 3, é uma bem similar. Deixa eu ver se é o mesmo gráfico. É, é isso. Tá, então, esquece farinha aqui. Aqui é abacate, eu tenho preço e quantidade. O mercado está em equilíbrio, eu tenho uma curva de oferta, eu tenho uma curva de demanda. Aí sai a notícia. Abacate faz muito bem, não sei o quê, tem que consumir mais, as pessoas lêem a notícia, acreditam, e, consequentemente, ao mesmo nível de preço, tem uma demanda maior do abacate. A oferta muda? Não. Saiu uma notícia que comer abacate faz muito bem. Então, o cara que planta abacate vai falar, opa, então agora eu vou fornecer mais abacates? Não. O que muda é a demanda. A gente que consome abacate quer consumir mais desse produto. Então, ao mesmo nível de preço, eu tenho uma quantidade demandada maior. Ou seja, eu tenho um deslocamento da curva de demanda para a direita. Então, eu tenho um novo preço e quantidade de equilíbrio. Qual é a pergunta mesmo? Então, a gente ilustrou no diagrama de demanda e oferta. Sim, então a gente ilustrou, viu a consequência. Qual é a consequência? O preço era aqui embaixo, nesse novo equilíbrio está aqui em cima, então o preço aumentou. A quantidade era isso daqui, agora está aqui, então a quantidade também aumentou. Finalmente, explico o que acontece com o excedente do produtor no mercado de abacates, ilustre graficamente. então qual era o excedente do produtor antes dessa notícia? Eu tinha essa curva de demanda, essa curva de oferta, no ponto de equilíbrio eu traço a joalinha lá em preço, tudo que está aqui embaixo, essa curva aqui em D, essa área em D, esse triângulo em D, é excedente do produtor antes da notícia. Depois da notícia, o que aconteceu? Eu tenho um novo equilíbrio, então eu tenho esse ponto aqui, eu tenho esse preço aqui em cima, e consequentemente, eu tenho que o excedente do produtor é o quê? Desse tracejado aqui para baixo, ou seja, inclui todo esse triângulo que já era excedente do produtor, e agora também essa área aqui, e essa área aqui, o E e o F, ou seja, o excedente do produtor aumentou. Deixa eu dar uma notícia para vocês, uma coisa que eu vi esses dias agora que eu achei bem interessante, tem um mercado chamado mercado de criptomoedas, não sei se vocês já ouviram falar, que o Bitcoin é o carro-chefe, mas tem outras também. E recentemente, saiu uma notícia, só para vocês verem que isso aqui realmente acontece, recentemente saiu uma notícia de que a Amazon ia aceitar uma criptomoeda chamada Litecoin, se eu não me engano, e era uma fake news o negócio, então saiu uma notícia, que era uma fake news na verdade, mas quando saiu a notícia, o que foi que aconteceu? As pessoas ao mesmo nível de preço queriam comprar mais dessa moeda, consequentemente, teve um deslocamento da fúrula de demanda para a direita, e consequentemente, o preço e a quantidade aumentou, e se você for lá abrir os dados, vai ver isso, o preço disparou, e a quantidade lá, o volume que estava sendo negociado, disparou também. Cinco minutos depois, alguém ligou lá para o... Ah, eu falei errado, eu falei Amazon, não foi Amazon não, foi o Litecoin, no Walmart, que é um mercadinho muito grande deles, muito grande mesmo, tem todos os estados, eu acho, praticamente. Mercado mesmo, supermercado, e vende tudo, pelo que eu entendo, né? Então, beleza, aí o preço disparou, e o volume na hora disparou lá. Cinco minutos depois, uma repórter ligou para esse mercadinho e perguntou, vocês vão aceitar? Falei, não, saiu uma fake news. cinco minutos depois, teve efeito contrário, então veja, a notícia foi negativa, então menos gente que iria comprar, quantidade, desculpa, ao mesmo nível de preço, tem uma quantidade menor de gente que queria comprar esse produto. Consequentemente, teve uma redução de preço e quantidade. Foi, e voltou para o que estava antes, foi incrível isso. Tipo, eu não lembro o preço da moeda, que é uma moeda, é o Litecoin, era, sei lá, 20 reais, aí saiu a notícia, só foi para 30. Cinco minutos depois, saiu que era fake news, voltou para 20. Um negócio impressionante, subiu e desceu em uma velocidade muito incrível. Joga na internet, que é um caso bem interessante de se observar, Litecoin, Walmart e fake news. Vocês vão ver como foi esse caso. Aconteceu agora, semana passada, se não me engano. Beleza? Pessoal, com isso, eu vou encerrar a aula de hoje. Qualquer dúvida, manda e-mail, que eu gravo um vídeo explicando o que é a dúvida, e envio para vocês, disponibilizo também na pasta do, na pasta do Google Drive, na pasta da nossa disciplina, tá bom? Qualquer dúvida, só perguntar. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Sim, próxima aula, aula normal, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.